O Brian, tudo bom Brian? Eu tomei vacina para alergia 3 horas da tarde, no dia seguinte posso tomar uma cerveja? Brian, presta atenção, presta atenção. Na alergia nós temos chamados cofatores, exercício físico é um cofator, exposição ao sol é um cofator, choque térmico ao frio é um cofator, estresse é um cofator, determinados medicamentos são cofatores e o álcool é um outro cofator. Então você está com um tratamento de alergia, você está tomando uma vacina e você vai dar uma substância que pode ser um cofator de agravamento do quadro clínico, um cofator de agravamento do quadro clínico, ou seja, um cofator de potencialização dessa vacina, porque você aumenta a vascularização, aquele alérgino que você fez o uso da vacina, ele vai ficar mais biodisponível e aquilo ali pode dar uma reação realmente contrária àquela reação que você estava esperando que seria a reação de sensibilização. Então assim, aquele alérgino que seria para te curar, porque na alergia é o semelhante que cura semelhante. Ou seja, se você tem uma alergia a poeira, se você tem uma alergia a pelo de animal, se você tem uma alergia a mofo, você vai fazer uma vacina com esses componentes, numa diluição muito pequena para você dessensibilizar o paciente. Semelhante cura semelhante. Mas se você fazer com que aquele alérgino, ele tome uma proporção súbita por causa do uso do álcool, ou seja, uma concentração que seria pequenininha, enviada por via subcutânea, devido à vasodilatação, faz com que aquela concentração do alérgino, ela tome proporções grandes e consequentemente cause uma reação de hipersensibilidade, entendeu? Você realmente vai estar correndo risco. Então, a nossa indicação é a seguinte, está se tratando, não toma álcool, não faz uso dessas coisas. É assim, você é muito chato, doutor, não sei o que, parece até puritano protestante, até tem uma formação protestante mesmo, calvinista e tal, presbiteriana, sorveteriana, como muitos dizem. Mas assim, não quero aqui fazer proselitismo de religião, nem envolver religião não, entendeu? É porque realmente faz mal, é um fator de risco e a gente tem que pensar nessa questão, a gente tem que ser redundante, a gente tem que, de certa forma, pensar na possibilidade de efeitos colaterais futuros. Entendeu? Então, por que não evitar tomar álcool? Você vai morrer porque não vai tomar álcool? Não. Você morreria se não tomasse água, se não comesse, tudo bem, mas álcool? Álcool dá pra gente guardar um pouquinho, né? Colocar de lado, né? E outra coisa também agravante é a questão da bebida fermentada. O que é um fermento? Fermento é morfo, é fungo, né? Quanto mais morfo, fungo, você introduzir pro seu organismo, maior vai ser a resposta imunológica e já é mediada, TH2 e já é mediada, entendeu? Então, assim, são dois agravantes, né? O álcool que faz vasodilatação e o outro agravante que também é o fungo que piora o processo alérgico. Nós sabemos que um dos principais agravantes no processo alérgico é o álcool. Tá bom, Brian? Ok? Um abraço, obrigado! Legenda Adriana Zanotto